E a Telcent está comemorando 16 anos de existência, o atendimento está aí a todo vapor. Para você queira comprar o seu aparelho celular analógico ou digital, eles habilitam banda A, banda B, então é uma tranquilidade, o que é melhor, eles fazem aniversário e quem ganha o presente é o consumidor, não é assim? Exatamente, quem comprar um aparelho celular, tanto faz da banda A ou banda B, vai ganhar inteiramente grátis, só pagando o serviço, um pager advisor da TocTel, não paga a taxa de ativação, não paga o aparelho, só o serviço. E para quem quiser comprar um pager, Cintia? Para quem quiser comprar só essa semana, duas de 20 reais, o advisor que está no mercado na faixa de 150 reais. Também, comemoração em dose dupla para o pessoal da Telcent, que está fazendo 16 anos de existência, que é tempo aberto. Inclusive, a Cintia estava comentando comigo, que aqui eles só trabalham com kits originais e a garantia nacional, é isso? Exatamente, garantia do fabricante. O importante, Jane, é você comprar de uma empresa sólida, que está 15 anos, 16 anos no ramo de telecomunicações, não é uma empresa aventureira, que abre hoje, fecha daqui seis meses, que o barato sai caro. Com certeza, né? 16 anos é tempo aberto. Então, fique tranquilo, entre em contato com o pessoal de segunda a sexta-feira, das nove até as oito, sábado, domingo, das nove até as seis da tarde, os endereços quais são? Na Brigadeiro Faria Lima, 1795, no Shopping Vitrine, telefone 816-7488. Ou na Jamariz 27, lá abre sábado, domingo, das nove até as seis, cinco, três, um, mil. Ou no Centro Presarial, 3741-6400. Faz a habitação, manda bem, banda a. Tudo tranquilo pra você. Telcenter, seu futuro celular. Venha com o filho.